Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre o FGTS. Agora, será que mudou para R$ 500? Antes tinha regrinhas, agora virou R$ 500? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, postamos no vídeo da live falando sobre as regras do FGTS. No vídeo 2, que nós postamos, terça-feira, dia 23, falando das regras para saque do FGTS, que a primeira informação era 35% até R$ 5.000, depois para R$ 10.000, 30%, acima de R$ 50.000, então seria de 10%. Portanto, esta foi a informação que teve, segundo a mídia, a divulgação em massa, em todas as redes sociais, dando esta nota. Depois, o ministro da Economia deu uma segunda nota na terça-feira, dia 23, em várias redes sociais, também dando notas do que ia acontecer nesta quarta-feira, dia 24 de julho. Então, a nota 2, referente ao saque do FGTS, é segundo a nota que irão liberar saque das contas inativas e das contas ativas. Só lembrando que contas ativas são contas onde o trabalhador está trabalhando e a empresa faz depósito na conta do FGTS, que é controlado pela Caixa Econômica Federal. As contas inativas são aquelas onde o trabalhador pediu a demissão ou foi dispensado por justa causa. Neste caso, as contas se tornam inativas. Também serão liberadas para estas contas. O anúncio oficial vai ser feito, provavelmente, hoje, quarta-feira, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Diferente do que aconteceu com Michel Temer, o ex-presidente, que liberou o FGTS das contas inativas, o ministro Paulo Guedes, agora, nesta quarta-feira, deve anunciar novas informações de como será a liberação do FGTS. Então, aquelas regrinhas que eu fiz no vídeo 1, que liberaria 35%, 30% e 10%, pode ser que haja mudanças hoje. Então, vocês estão vendo o vídeo agora. Daqui a pouquinho pode ser que aconteça mudanças na regra de saque do FGTS. Segundo a nota dada pelo Paulo Guedes, eles vão liberar 42 bilhões do fundo de garantia, sendo que o valor liberado será de 30 bilhões em 2019 e 12 bilhões em 2020. Tá certo? Perguntaram se o limite de saque seria de 500 reais para Paulo Guedes, ele não respondeu. Portanto, pode ser que aconteça mudanças nessa regra, tá? Então, pode ser que ele não anuncie que será 500 reais. Como também ele pode anunciar que será 500 reais por cada conta ativa e inativa. Por exemplo, vamos entender que o trabalhador teria aí 5 contas inativas e 1 conta ativa. Então, ele poderia sacar em cada conta inativa 500 e na conta ativa mais 500 dá 6 contas juntos 3 mil reais, tá? E daquele trabalhador que só tem a conta ativa e não tem nenhuma inativa, então ele poderia sacar apenas 500 reais. Porém, essa informação que eu acabei de falar foi o G1 que noticiou, tá certo? Gente, o que ocorre é que o FGTS existem regras para fazer o saque, tá? E o governo fez um anúncio, deu algumas informações e a população ficou aí motivadas para fazer o saque e poder fazer os pagamentos, investimentos, como eu falei no vídeo 1, tá? Agora, se reduzir para 500 reais, o valor aí, mesmo que dá um impacto violento na economia, a grande maioria das pessoas não querem sacar apenas 500 reais, eles querem sacar muito mais que 500 reais para poder pagar uma dívida, poder fazer uma compra de alguns produtos que estão necessitados, né? Então, só temos que aguardar agora, nesta quarta-feira, o anúncio oficial, tá? E aí sim podermos falar o que vai acontecer com o FGTS, tá? Segundo também a nota do UOL, as grandes empreiteiras também pressionou o governo para não liberar valores maiores. Por quê? O FGTS é utilizado, na maioria das vezes, pela população para dar uma entrada no financiamento de uma casa própria, tá? E segundo essas empreiteiras, eles acham que fazendo a liberação do FGTS, eles sofrerão reação devido à liberação do FGTS. Portanto, teve a pressão aí dos empreiteiros e pode acontecer, então, que realmente não libere o valor acima de 500 reais, como o governo pode virar o jogo e liberar também. Então, nesta quarta-feira, dia 24, vai ser dado o anúncio segundo o G1 pelo Paulo Guedes. E aí vamos acompanhar, então, direitinho aqui no canal, tá certo? Teremos a live às 20 horas, então se acontecer isso antes das 20 horas, podemos falar ao vivo na nossa live, tá ok? Ok? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje vai para as cidades de Franca. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aqui de São Paulo, Carapicuíba, um grande abraço para vocês também. Barueri também, um grande abraço para vocês. O pessoal de Osasco, sempre ligados aqui no canal. O pessoal de Tapicerica da Serra, um grande abraço para vocês também. Vamos agora para a Goiânia. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. O pessoal de Brasília, também ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!